Olá, meus amores! Tudo bem? Espero que todos estejam bem. E eu vim trazer algumas informações aqui sobre o fim da parceria da Natura com o Santander. Então, vocês sabem que a Natura tinha uma parceria com o Santander, onde a gente tinha direito a uma conta digital, que tinha um cartão. Várias pessoas receberam, eu tenho também esse cartão. E a máquina da Jetnet, certo? Ou Getnet, como você quiser falar. Então, algumas consultoras compraram e outras tiveram o aluguel de graça dessas máquinas de cartão, tá? E também, pelo acordo, a gente tinha algumas taxas diferenciadas que a Natura estava propondo pra nós. Mas, essa parceria está acabando, tá bom? Então, nós teremos o direito de usufruir dessa parceria até o dia 30 do 6, certo? Então, se você vender na máquina da Jetnet, você pode receber os ganhos até o dia 30 do 6, dentro dessa taxa de parceria com a Natura, tá bom? O que que vai mudar de agora em diante? Por exemplo, se você tem a conta Natura e você nunca usou, nunca fez movimentação, nunca entrou dinheiro nenhum. Depois do dia 30, contando 180 dias, essa conta vai ser cancelada. Não, Vanessa, mas eu quero cancelar ela agora. Agora, você pode ligar pros canais da Natura, 3.003, 49 e 48. E aí, você pode ligar e dizer, olha, eu quero cancelar esta conta agora, tá bom? E aí, você pode cancelar. Até o dia 5 de junho, você pode cancelar pelos canais da Natura. Se você não cancelar por este número, você vai ter que entrar em contato com a Central do Santander para poder fazer o seu cancelamento, tá bom? Ah, mas você não quer cancelar essa conta. Então, você vai migrar para um outro aplicativo, que é o Superdigital, que é um aplicativo vinculado ao Grupo Santander, tá certo? Isso para a conta. Se você tem dinheiro na conta e você não quer mais ter essa conta, você vai transferir esse dinheiro para uma outra conta sua, vai ligar lá na Natura e vai dizer, quero cancelar a minha conta digital, tá bom? Se você não fizer isso até o dia 5 de junho, depois disso, você precisa ligar no atendimento do Santander para fazer esse cancelamento, certo? E as máquinas? As máquinas, quem comprou a máquina, que pagou pela máquina, né? A máquina é sua, é da consultora. E aí, o Santander vai entrar em contato para passar, vamos dizer assim, as taxas, né? Que são diferenciadas, tá bom? E aí, você vai ter que usar o aplicativo da Jetnet, que não é aquele mesmo da Natura que a gente estava utilizando, tá bom? E as consultoras que receberam esta máquina, o Grupo Santander pode entrar em contato com você para que você faça a devolução ou te oferecer uma forma de você continuar com a máquina, tá bom? As consultoras Ouro e Diamante, se não me engano, receberam a máquina de graça, né? Com aluguel gratuito, tá bom? Então, essas consultoras, o Grupo Santander vai entrar em contato para ver se você tem a vontade de ficar com essa máquina ou não, tendo como parâmetro as taxas do Grupo Santander, tá bom? Então, a parceria em si com aquelas taxas de débito, crédito que nós tínhamos, ela está acabada, tá bom? E você também pode entrar em contato com a Natura para tirar as suas perguntas, as suas dúvidas de como vai ficar. E o cartão, Vanessa, o que eu faço com o cartão? Como ele tem um chip, é indicado que você viole o cartão ou quebre ele em vários pedacinhos antes de você jogar no lixo, tá? Que você quebre ele e que não fique o chip visível no cartão em si, tá bom? E aí, essa conta vai ser cancelada por você ou se você não tiver movimentação, 180 dias depois do dia 30 do 6, ela vai ser cancelada automaticamente, certo? E como é que ficam as vendas digitais? Como é que ficam os meus ganhos? Os ganhos do espaço digital, ele vai todo para o Wirecard. O que é o Wirecard, se você ainda não sabe? É uma plataforma de recebimento do dinheiro que você vende no seu site. Então, você compra, uma cliente sua compra no seu site, o dinheiro que ela gastou vai para o Wirecard. E o Wirecard faz a transferência para a gente, depois de 30 dias da compra. E se você quiser antecipar, você pode antecipar. E existem as taxas do Wirecard, tanto de antecipar, né? E a taxa normal que toda consultora paga é 3,99 pelas vendas que ela fez no espaço digital, certo? Antigamente, ia para a conta Natura, mas isso já tem um tempo já, que a Natura cancelou e ela vai para o Wirecard, que é esse espaço onde ficam guardados os lucros das suas vendas no espaço digital. Tá bom? Então, mais ou menos é isso que está acontecendo. Eu sei que tem muitas outras dúvidas. Deixe aqui nos comentários as dúvidas de vocês. O que eu souber, eu vou respondendo. E o que eu não souber, a gente vai buscar as respostas para poder trazer aqui para vocês e que vocês tenham mais segurança de estarem ou não continuando com a conta, que vai ser uma conta virtual, não mais da Natura, e com a maquininha da Jetnet, ou Getnet, como vocês falam. Tá bom? Um beijo e até a próxima.